Começa nesta semana as vendas para a área VIP e camarotes do São João de Patos 2022. Vou conversar a partir de agora com Igor Rodrigues, representante da empresa organizadora do evento, que vai nos dar mais informações. Igor, a partir de amanhã, quarta-feira, já começa a parte da área VIP, não é isso? Saudações a você, meu amigo de Everton. É exatamente isso. As vendas começam agora a partir da quarta-feira. Nós anunciamos ontem nas redes sociais do São João de Patos o preço promocional para os cinco dias de acesso ao front-stage, à área VIP, como comumente as pessoas conhecem. Portanto, esse valor é de R$ 475,00. É um valor promocional para o pacote dos cinco dias. E nós iniciaremos as vendas na quarta-feira. Outra questão importante é falar justamente dos pontos de venda, do ponto de venda especialmente. Será na loja do São João de Patos, no Pato Shopping e via online. Então, qualquer pessoa pode ter acesso, naturalmente, de forma online para o passaporte. É importante também se frisar, Géberton, que logo em seguida, após esse momento de início de vendas, claro, esse é um valor promocional, nós divulgaremos também os valores individuais para quem quiser curtir apenas um dia ou dois dias específicos do evento. Porém, esse é o momento de oferecer uma oportunidade melhor, que é justamente um valor promocional para quem quiser curtir os cinco dias, num valor extremamente acessível e que realmente é uma oportunidade para todos que querem curtir no front-stage, na área VIP. Igor, e para quem quer curtir o São João de Patos no camarote, Quando é que começam essas vendas? Quais são as informações que você já tem sobre isso? Nós estamos para divulgar os valores dos camarotes e as vendas dos camarotes serão a partir de quinta-feira. Portanto, só lembrando, na quarta-feira começam as vendas do front-stage, na área VIP, e na quinta-feira a gente inicia a venda dos camarotes e vamos divulgar antecipadamente a questão dos valores também para todo mundo. Algumas pessoas ainda têm dúvida, mas a gente só explicando aqui. O restante do público, o público em geral, totalmente de graça o evento, né? É, muitas vezes a informação sai distorcida, e aí de onde vem a importância de um jornalismo como o de vocês, para que a gente possa trazer a verdade das questões. O valor promocional que foi divulgado foi entendido como se fosse o passaporte para a entrada do evento. Isso é impossível. O dono do São João é o povo de Patos, é o povo do sertão. O São João só existe para que a gente possa proporcionar isso à população, a quem pode, quem tem um poder aquisitivo maior ou menor, para todas as classes sociais, para todos os gostos, para todo mundo. Então, o São João de Patos é 0800, é livre, é para todo mundo, é gratuito e é para o povão curtir de verdade. Está aí todas as informações. Obrigado, Igor, pelos esclarecimentos. Então é isso. Você que quer curtir o São João de Patos, edição 2022, na área VIP ou no Camarote, já fique atento aí para garantir a sua vaga. A Paraíba cuida da pandemia, mas não descuida das obras. O arco metropolitano de Campina Grande segue em ritmo acelerado. Vai, Paraíba, vai, vai, Paraíba, vai! As obras no Hospital de São Bento foram retomadas e um novo centro de treinamentos dos bombeiros começou a ser construído em João Pessoa. Vai, Paraíba, vai, vai, Paraíba, vai! Com equipamento entregue em Solânia, o Estado saiu de 22 para 36 casas da cidadania na atual gestão. Governo do Estado. Somos todos Paraíba.